I'm a care for you Flavin C10 Tudo rumo da bregadeira Vem que vem, vem! Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vai, vai, vai! Eu sou do Faredão, vai! Vem com a turma, vem! Se prepara, mulher Se entrega A putaria Vem dela dançar no pole e desce Vem pro cabaré Tudo rumo da bregadeira Vem pro cabaré 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 Tô, vai, tô Tô, yeah, tô, yeah